O amigo não abandona. Não abandona o caralho. Se o primeiro sai fora e eu sou seu melhor amigo, você vai se fuder na minha mão. O quê? Lógico. Você fica lá. Eu não quero estar numa situação, mas eu tenho que estar lá com você fazendo uma pá de merda porque eu sou seu amigo. Que amigo é esse? Vá tomar no cu, levanta e vou embora na hora.